Entre ser só seu amigo e não ser nada Deixa lá e se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo